Olá, as tecnologias de comunicação podem ser boas aliadas no processo de aprendizagem. Um exemplo é o Espaço Virtual Mais Unifra, que conta com conteúdos didáticos e objetos de aprendizagem. Para falar mais sobre a inserção tecnológica na educação e nos contar sobre o Mais Unifra, estão conosco hoje a professora do curso de Letras e coordenadora da equipe pedagógica do Mais Unifra, Valéria Bortoluzzi, e o professor dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda aqui da Unifra, que coordena a equipe técnica do Mais Unifra, Yuri Lamell. Bom, gente, eu gostaria de começar perguntando sobre como é que foi essa ideia inicial desse espaço virtual, professora Valéria. Bom, a ideia inicial surgiu da Prograde, que nos propôs, convidou a mim e ao professor Yuri, para pensarmos um espaço virtual de aprendizagem que contivesse conteúdos e objetos de aprendizagem e que servissem tanto para o ensino presencial quanto para o ensino à distância, mas que não fosse um livro didático digital, fosse algo diferenciado, que nós propuséssemos algo que fosse diferenciado. Então, nós nos unimos, né, Yuri, começamos a, montamos junto com a professora Janilce e a professora Vanilde, uma equipe de professores do curso de Matemática, do curso de Física, do curso de Letras, do curso de, mais alguns professores do curso de Design, do curso de Jornalismo e do curso de Informática, e começamos a conceber esse espaço, ficamos durante um ano discutindo, pensando esse espaço, né, e projetando documentos como roteiros para a construção desses conteúdos e desses objetos. E o resultado é o que nós temos aí hoje, né, que são conteúdos digitais, que são, são, tem uma parte teórica, tem uma parte de objetos que contém vídeos, animações, Conteúdo multimídia mesmo. Exercícios multimídia mesmo, né. Um pouquinho sobre a forma, sobre essa questão técnica, né, dessa montagem desse site, como é que foi pensado? Como é que foi pensado? Bem, na verdade nós podemos dividir em duas partes do site. Uma é como um repositório, né, um repositório onde nós armazenamos e disponibilizamos esses produtos, né, para a aprendizagem. Então, são textos, vídeos, animações, no futuro jogos, né, enfim, diversas mídias. Então, um repositório, só que repositórios nós temos vários aí no Brasil, no mundo, né, nós pensamos em fazer com que a pessoa, o usuário, pudesse também interagir nesse espaço. Porque repositório seria um espaço onde as coisas são armazenadas. Exato, é, é como se fosse ali um, digamos, um armário guardadinho, dá aquela ideia de parado, de estático, né. Nós queríamos o que? Movimento, conversa, debate, colaboração, cooperação. Então, nós também criamos o que? Uma estrutura de rede social, né. Então, integramos rede social com o repositório. E essa rede social é semelhante às outras. A diferença é que ela é focada na educação. Então, eu posso, como usuário, me cadastrar nessa rede social, criar um perfil, adicionar amigos, né, participar, enfim, de grupos de debates. E o interessante é que eu posso o quê? Eu posso, para cada conteúdo, eu posso, no fórum daquele conteúdo, debater, conversar, fazer perguntas, dar respostas, né. Eu também tenho chat, eu posso conversar no chat. E a ideia é que no futuro, com o decorrer do tempo, dos meses, nós vamos colocando aí outras ferramentas de interação, como, por exemplo, a possibilidade de eu inserir, talvez, um vídeo, talvez inserir um link de um site da internet, enfim, eu colaborar no enriquecimento desse conteúdo. Essa questão das redes sociais, muitas vezes, elas são vistas como quase que uma... como concorrentes à educação formal, né. Alguns espaços virtuais, assim como Facebook, Orkut, MSN, onde, às vezes, os estudantes vão, por exemplo, para um laboratório, ter ela num laboratório, e os professores, às vezes, reclamam que eles ficam ali distraídos com outras coisas que a internet oferece. Nesse caso, vocês juntaram essas duas coisas justamente na intenção, talvez, de trabalhar isso para que não haja essa concorrência, quer dizer, ali naquele espaço, ele pode também fazer... ter esse relacionamento com os colegas e tal. Eu acho que a rede social é concorrente daquele professor ou instituição que não sabe trabalhar com ela, com redes sociais. E nós... a realidade é que a grande maioria das instituições, professores, não sabem trabalhar. E é natural isso, porque é algo novo, né. E esse é um esforço nosso, um esforço de explorar uma forma de fazer com que a rede social seja um parceiro do professor, exatamente. E se o aluno já colabora entre si presencialmente, e ele já colabora entre si também nas redes sociais, porque a gente vê ele fazendo isso informalmente, se o professor puder se apropriar disso, e nós percebemos isso e tentamos trazer isso para dentro do Mais Unifra, nós imaginamos que podemos usar isso de forma bastante presente, bastante efetiva dentro do trabalho educativo. Porque nós sabemos que os nossos alunos e qualquer usuário não usam a rede social só para relacionamento social, ele usam também para o seu trabalho, ele usam também para a sua educação. Ele compartilha, ele compartilha dentro da rede social questões de educação. Nós sabemos disso. Então, nós resolvemos usar isso dentro do Mais Unifra. Vocês, dentro desse trabalho, vocês pensam talvez naquela ideia da questão da inteligência coletiva, quer dizer, dos grupos atuando conjuntamente em função de um bem comum? Com certeza. É que nós colocamos ali um fórum justamente para isso. Para, a partir da colaboração, nós enriquecermos mais esse conteúdo. E já já vamos colocar ali uma ferramenta, como eu falei antes, que vai oportunizar o usuário adicionar links e endereços de outros sites que complementem aquele conteúdo. Então, aquele conteúdo, aliás, o conteúdo, geralmente, quando nós produzimos o conteúdo, nós tentamos colocar, assim, o mínimo de texto, o mínimo, digo assim, não superficial, logicamente. Mas não tanto, né? Por quê? Porque ele é um, digamos assim, um chute inicial. Uma base. Exatamente. É o início só para começar a crescer a partir da colaboração, né? E não só da colaboração, como também da produção de outras mídias criadas pela nossa equipe, né? No caso. Porque a ideia, assim, é que eu produza, por exemplo, um conteúdo inicial e que, no decorrer dos meses, a nossa equipe possa produzir outras mídias para ir melhorando esse conteúdo, né? E a gente pensa esse conteúdo sempre colocado em rede. Que nada, nós não pensamos em nenhum conhecimento estanque, né? Que ele começa e termina em si mesmo. Então, como nós não pensamos assim, o conteúdo colocado ali, ele também não é pensado assim. Então, um conteúdo, ele sempre se conecta a outro, né? Então, ele está pensado para se conectar sempre a outros conteúdos dentro do Mais Unifra. Assim como os objetos associados a um determinado conteúdo, ele pode estar associado a outros conteúdos. Então, para formar redes de conhecimento, por isso que nenhum conteúdo se esgota e por isso que a quantidade de informação, ela não é excessiva, né? Porque não é para ser, exatamente, não é para o aluno encontrar ali toda a informação que ele não vai encontrar, mas em lugar nenhum. Mas não é para ele esgotar a informação, é para ele encontrar o início e ele, a partir do momento em que ele vai tendo acesso a outros, a rede, ele vai buscando mais informação. É um ponto de partida. Qual é a diferença nesse contexto de objetos e conteúdos? O conteúdo, a gente chama o conteúdo o todo, né? Quer dizer, é a parte textual, o texto em si, que normalmente é um texto teórico, com informação teórica, com base em referência ao teórico mesmo, associado a um objeto que é de midiático. Ele pode ser um vídeo, ele pode ser uma animação em flash, ele pode ser um jogo, enfim, qualquer objeto que foi construído, né? Para dar suporte, para ser associado àquele conteúdo teórico, né? Mas esse objeto, a gente pensa ele também como um elemento que pode ser usado independentemente desse conteúdo teórico, tá? Então, o conteúdo a gente chama esse conjunto, mas esse objeto, ele é um objeto independente. Por isso que a gente também tem objeto de aprendizagem, que é esse elemento midiático, essa mídia, né? Que é separada, é independente, porque ela pode ser realocada, reaproveitada, reutilizada em diferentes conteúdos, né? E também em diferentes níveis. Nesse momento, nós estamos produzindo conteúdos para o ensino superior. Mas os objetos de aprendizagem são produzidos para serem utilizados conforme a necessidade de professor. Por exemplo, se um professor de ensino fundamental assistir a um vídeo e achar que ele pode usar aquele vídeo com o seu aluno do ensino fundamental, ele pode adaptar aquele vídeo para o seu aluno do ensino fundamental. O conteúdo, aquele vídeo originalmente foi associado, não pode. Mas o vídeo em si pode. Esses conteúdos, objetos, enfim, esse espaço, ele é destinado para os alunos da Unifra. Mas as pessoas de fora também têm acesso. Como é que vocês veem? Essa questão do público é para todo mundo mesmo. É para todo mundo. É para todo mundo que quer aprender. Todo mundo que quer aprender pode acessar. Ele é aberto. Qualquer pessoa pode acessar e qualquer pessoa pode se cadastrar, inclusive. É claro que a nossa realidade aqui é a Unifra. A nossa equipe tem como realidade a Unifra, porque são professores da Unifra. Então, não tem como fugir de pegar o aluno da Unifra como base. Mas, teoricamente, a academia é universal. Então, teoricamente, serve para qualquer aluno, qualquer academia que queira aprender. E esses conteúdos, eles têm vínculo com a sala de aula? Quer dizer, eles têm vínculo com o curso de, sei lá, matemática? É, nós, quando produzimos, nós não temos como não pensarmos, não termos um público-alvo. Nenhuma produção é feita sem um público-alvo. Então, nós pensamos no ensino superior. Mas nós procuramos pensar em, não em disciplinas, nós pensamos, assim, em conteúdos mesmo. Conteúdos que pudessem ser o mais abrangente possível, possíveis. Por exemplo, dentro da área de letras, nós pegamos, produzimos dentro das nossas áreas, né? Porque nós, nesse momento, nós tínhamos professores de três grandes áreas, né? Letras, matemática e física. Então, dentro da área, então, nós, nesse momento, produzimos conteúdos nessas três áreas. Na área de letras, por exemplo, nós produzimos conteúdo sobre a nova ortografia. Por que que nós produzimos conteúdo sobre a nova ortografia? Porque todas as pessoas que produzem qualquer texto precisam se apropriar da nova ortografia. Claro, não só o pessoal das letras. Exatamente, não só o pessoal das letras. Produzimos conteúdo sobre redação acadêmica. Por quê? Porque todas as pessoas que estão dentro da academia precisam produzir textos acadêmicos. Então, precisam desse conteúdo. Lá na matemática, o pessoal produziu conteúdo sobre matemática financeira. Por que que produziu conteúdo sobre matemática financeira? Porque são conteúdos gerais que estão em todos os cursos que têm matemática, o pessoal trabalha com matemática financeira. Então, é mais abrangente. Então, nós procuramos pensar, nesse momento, conteúdos que fossem mais abrangentes, que atingissem o maior número de cursos, né? E que também fossem noções que pudessem atingir pessoas fora da instituição. Por exemplo, quem não se interessa por saber quanto rende a sua poupança? Sua caderneta de poupança. Então, isso pode ser interessante não só para os cursos da instituição, mas também para alguma pessoa de fora. Lá na física nós temos, quem não se interessa, por exemplo, em saber quanto gasta com o seu banho? Tem um conteúdo que faz esse tipo de cálculo, né? Que ajuda a fazer esse tipo de cálculo. Então, são conteúdos que trabalham com noções de física, de matemática, da área de letras, mas que servem ao grande público, digamos assim. Não servem só ao... Foram pensados, então, nesse momento inicial, assuntos gerais, que se compara estudantes daqui, pessoas de fora, de uma maneira geral. E nós já estamos conseguindo ampliar para atender os conteúdos que estão vindo de outras áreas também. Nós já estamos abrindo para nanossciências, nós já estamos atendendo os alunos que estão produzindo dentro do projeto PIBID, que é um projeto que a instituição tem, com as escolas de ensino fundamental e de educação básica, fundamental e média. Então, a gente já está começando a ampliar esse... Como é que funciona isso daí? Porque, assim, vocês estão, nesse primeiro momento, com algumas áreas e agora já estão conseguindo atender alguns outros cursos. Que solicitaram, então, isso. Como é que vai ser feito isso? Qual é o planejamento para que isso vá se disseminando e que novos conteúdos de outras áreas vão entrando? Como é que vai ser isso? Nós temos... Nós estamos fazendo capacitações. Nós capacitamos... No início da entrevista, eu falei que nós, dentro do grupo, nós temos uma série de documentos que são os roteiros. São modelos de roteiros. Porque todos os conteúdos são construídos a partir de roteiros que nós produzimos dentro da equipe pedagógica e que são entregues à equipe técnica, que depois materializa isso nos conteúdos e nos objetos. Então, nós capacitamos pessoas para produzirem esses roteiros dentro desses grupos. Então, nós capacitamos os alunos e professores... Alguns alunos e professores na Nanossciências para produzirem esses roteiros. Capacitamos também lá no... Entre as pessoas do PIBID para fazerem... Alunos e professores do PIBID também para fazerem esses roteiros. E damos o acompanhamento. Nós temos monitores. Eu e a professora Marta Lia, que também faz parte do... Do Mais Unifra, que é do curso de Letras. Mas ela também faz parte do PIBID. Nós damos assessoria. Recebemos esses alunos e esses professores do PIBID e também o pessoal da Nanossciências. E fazemos toda a revisão e vamos assessorando, né? Na montagem desses roteiros. Porque uma vez prontos os roteiros, a gente passa depois para a equipe técnica. E aí o Yuri fica em contato com essas pessoas também para na hora de montar. E dar a formatação final. Eu vou pedir para te falar depois do intervalo, que eu já esgotei o tempo aqui. A gente volta já. Continue com a gente. Sonho Esperança Realização Cuíca Promovendo inclusão social através da música. Transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece. Eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Não foundation nas friais e não poderá Beginning com a gente via a francής em holoca tych uns. Hágua, para não puta não algo. Aliás aprendemos em casa. Uma formação e촉ena Que fazer para nem fazer ainda. Mão está na teleigkeiten. Perdemos a sua marca de MR a vida Até a sua casa. E até a sua casa. Entendeu remar, Páss� Organisation A To Estamos de volta e hoje conversamos sobre as tecnologias de comunicação como aliadas nos processos de aprendizagem. Aqui comigo estão a coordenadora da equipe pedagógica do Mais Unifra, Valéria Bortoluzzi, e o coordenador da equipe técnica do Mais Unifra, Yuri Lâmio. Tu ias nos contar no fizinho do último bloco sobre essa questão que o conteúdo é todo pensado e depois é passado para ti, que é responsável pela equipe técnica. E aí, como é que é o processo? Bem, então eu coordeno uma equipe, enfim, tem pessoal da informática, tem pessoal do design, tem pessoal de produção técnica mesmo, são bolsistas, são profissionais, são professores. Então, nós recebemos esses roteiros, são roteiros padronizados. Como assim? É um roteiro que, ao ler, eu sei que eles estão falando sobre uma imagem, ou sobre um infográfico, ou sobre um vídeo, eu sei que eles estão falando que tem que colocar uma caixa na direita, na esquerda, embaixo, em cima, enfim, tem códigos padronizados nesse roteiro. Que nós desenvolvemos esse roteiro, inclusive. Então, nós recebemos esse roteiro e a equipe, eu na minha equipe, eu determino que certos bolsistas ou certos profissionais vão ficar com aquele roteiro. E aquele grupo de profissionais ou bolsistas, eles começam a debater e discutir qual seria a melhor solução para fazer determinado vídeo, animação. Ao se decidir num caminho, eles entram em contato com os professores da equipe pedagógica e aí começa um debate, começa um diálogo entre as duas equipes. Mas é tudo meio focado, assim, são grupos focados. É claro que nós estamos aí há um ano e meio, dois anos, completando dois anos o projeto, quase dois anos. Então, nós ainda estamos criando algumas concepções de produção. Nós não temos, assim, tudo 100%. Então, isso é interessante porque nós desenvolvemos processos produtivos aí que foram desenvolvidos aqui dentro da Unifra. Não são modelos prontos. Não são modelos prontos, até porque nós não encontramos modelos. É algo que é difícil de encontrar, inclusive. E isso é interessante porque nós desenvolvemos e nos apropriamos desse conhecimento produzido por nós mesmos. Tanto é que até chegamos a produzir artigos científicos sobre essa produção de conteúdos desenvolvido pelo Mais Unifra. E está dando certo, só que o que acontece? O projeto, ele é novo, ele é recente. Como eu falei, tem um ano e meio. Então, a equipe ainda é pequena. Então, nós não conseguimos dar uma vazão muito grande à produção ainda. A ideia é o quê? É que agora que nós já apresentamos a instituição e a sociedade, esse produto, que nós possamos o quê? Aumentar e melhorar essa nossa equipe técnica para dar mais vazão à produção. Por enquanto, nós temos o quê? Nós temos oito conteúdos e cada um dos conteúdos tem diversos objetos de aprendizagem. Então, em um ano, mais ou menos, de produção, tivemos oito. Então, dá o quê? Dá uns quatro por semestre, mais ou menos. Mas a ideia é que no próximo ano seja mais por semestre. Então, quem sabe daqui a um ano, dois anos, nós estejamos produzindo vários por semestre para outros cursos também. Então, na verdade, essa questão dos formatos é pensado junto. A equipe pedagógica, a equipe técnica, se o conteúdo vai ser trabalhado através de um vídeo, através de uma animação, através de um texto. E sempre é bom lembrar que o conteúdo nunca está finalizado. Então, assim, se nós desenvolvemos, digamos, um vídeo e uma animação e não foi suficiente, nós podemos, a qualquer momento, desenvolver outras mídias e acoplar aquele conteúdo. Até porque lá, bem no início do projeto, nós não sabíamos muito bem o que nós íamos fazer. Então, a ideia inicial era o quê? Era só fazer objetos, só mídias, apenas isso. Apenas vídeos e animações. E com o tempo, nós fomos amadurecendo essa ideia e aí chegamos à ideia do conteúdo didático. Que aí sim, o conteúdo seria um texto, então, que acoplaria esses objetos. E foi uma solução interessante por quê? Porque, justamente, nós conseguimos chegar nessa solução de nunca finalizar a produção, né? Nunca estar completo uma unidade, ela sempre pode ser complementada, melhorada. Esse espaço, ele não é só uma rede social, como o Facebook e o Orkut, e ele não é só um ambiente de aprendizagem, como tu comentavas aqui no intervalo, como o Moodle. Né? Ele é uma mistura dos dois. É, mais ou menos. É que, assim, tem que deixar bem claro que o Mais Unifra não é um curso à distância. Sim. Geralmente, os cursos à distância, eles são mais... não são tão flexíveis, eles são mais focados em atividades, né? Em passos que têm que ser dados. Em passos, em etapas. Para chegar numa etapa, tem que terminar uma anterior, né? E, geralmente, ela é orientada por um professor, né? Um tutor. Então, não é isso. E, geralmente, um curso à distância é feito em ambientes mais fechados, como o Moodle. O Moodle é um ambiente que, geralmente, só acessa quem tem permissão, né? E, ao acessar, tu recebes aí orientações de um tutor, né? Recebe atividades. Não. O nosso, ele é muito mais flexível, ele é mais... Até chega a ser um pouco informal, né? Porque não existem regras de... Ah, tem que passar por uma etapa para chegar na outra, nada disso. Então, na verdade, ele vai servir como um apoio a um curso à distância. Aí, sim. Digamos que eu faça parte de um curso à distância, né? Do ensino à distância. Eu estou no Moodle, né? O Moodle é fechado, tem atividades, tem orientadores. E, lá dentro do Moodle, o professor ou o tutor pode me orientar, eu, aluno, a ir até o Maisunifra para aprender alguma coisa, né? Para ler algum texto, para acessar algum vídeo. É mais ou menos como, às vezes, de um polígrafo no ensino tradicional. Só que a grande diferença é que não é um impresso estático, né? É uma plataforma digital com diversos tipos de mídias. Esse mesmo conteúdo, ele pode ser usado também pelos cursos presenciais. Também pelos cursos presenciais. E aí, depende de cada professor se adequar a fazer com que esse conteúdo se adeque à sua... Exatamente. Porque, assim, só que, assim, o que a gente não gostaria é que o professor usasse o conteúdo, o conteúdo que a gente está disponibilizando, como se fosse um livro didático. Porque nós pensamos, inclusive, é importante dizer isso, nós pensamos o conteúdo para que ele fosse usado pelo aluno, pelo usuário. Nós nem chamamos de aluno, né? Nós chamamos de usuário. Para que ele fosse usado pelo usuário de forma absolutamente autônoma. Então, o professor, ele pode sugerir que o aluno acesse o Mais Unifra, mas nós não gostaríamos que o professor orientasse o aluno em como o aluno deve acessar o Mais Unifra. No sentido, assim, ah, você lê primeiro o texto, depois você acessa o vídeo. Nós não gostaríamos que... Ah, que ele tivesse um roteiro de acesso. Porque os conteúdos são desenvolvidos para que o usuário tenha total liberdade de acessar o conteúdo da maneira como ele quiser acessar. Porque não há sugestão... Há uma sugestão de linearidade para aquele aluno que precisa da linearidade. Para aquele aluno que precisa... Para aquele usuário que precisa, assim, Ah, eu preciso do início, meio e fim. Eu preciso disso. Se não tiver isso, eu não entendo. Mas aquele aluno, aquele usuário, aquele aluno ou usuário que não precisa disso, Aquele que é completamente independente, autônomo, que só quer checar aquilo que ele já sabe Ou que quer uma porçãozinha só do conhecimento, ele não quer saber tudo, ele só quer assistir a um vídeo, só quer aprender um pouquinho, ele pode acessar qualquer parte. Não há obrigatoriedade, bem o que o Yuri estava falando. Ele pode acessar o que ele quiser, ele não fica preso a nada, não existe nenhuma restrição para o acesso. Então, nós não queremos que o professor use nenhum tipo de restrição na hora que ele for sugerir que o aluno dele acesse o conteúdo. Mas no sentido de usar como algo a mais. Exatamente. Se quiser, acesse o site. Ou até, existe, nós mesmos sugerimos, nós temos um, cada conteúdo tem o Ideias e Propostas, que é uma, são sugestões de trabalho com os conteúdos que nós damos aos professores. Mas são só sugestões. Por quê? Porque nós sabemos que algumas pessoas, alguns professores, principalmente os professores da educação básica, eles ainda não estão muito preparados para trabalharem com conteúdos digitais. Então, nós damos algumas sugestões de como eles podem fazer esse trabalho. Então, ali nós mostramos que eles podem usar isso no ensino presencial, mas que eles jamais sugiram que os seus alunos façam aquilo, façam aquelas, usem aquele conteúdo daquela, de maneira... De uma maneira sistemática. Fazendo ele, realizando as atividades todas, uma a uma. Inclusive, nós nunca sugerimos que ele use todo o conteúdo presencialmente, que ele use só partes do conteúdo. Que ele use os vídeos, que ele use os exercícios, que ele use... Nunca que ele use o texto, por exemplo, porque o texto ele pode usar direto do texto teórico. Não precisa usar o texto numa hora presencial. Não precisa usar na íntegra, aquele material todo, para usar alguma coisa como um a mais mesmo. Exatamente. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente continua conversando sobre isso. Vamos para o intervalo. Voltamos já. A gente fica se perguntando, será que vai ser menino? Ou será que vai ser menino? Quando o que realmente importa é saber se o bebê vai nascer saudável. A transmissão vertical ocorre quando a criança é contaminada pelo vírus HIV na gestação, parto ou na amamentação. O Lara Calanto auxilia gestantes portadoras do HIV AIDS e precisa da sua ajuda. Lara Calanto e você. Gerando esperança. Você conhece a pastoral universitária aqui da Unifram? Não? Não? Aliás, você sabe o que a pastoral universitária faz? Hum, tudo bem. Então se liga aí. Hum, tudo bem. E aí Hum, tudo bem. Venha nos visitar ou acesse o site da Unifra e saiba mais. Pastoral Universitária, sua formação espiritual e acadêmica. Pastoral Universitária, sua formação espiritual e acadêmica. Voltamos para o último bloco do Contraponto, hoje conversando com o professor dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda aqui da Unifra, Yuri Lâmio, e com a professora Valéria Bortoluzzi, do curso de Letras, ambos que integram a equipe do Espaço Virtual mais Unifra. Bom, indo então para o encerramento do programa, qual é o resultado esperado desse espaço? Ele ainda está bem no começo, faz alguns dias que nós temos esse espaço no ar, para quem quiser acessar. E como é que vocês vão mensurar? Está dando certo? É por aqui? Não é por aqui? Quer dizer, como é que vocês vão ir sentindo se a proposta de vocês, a proposta da instituição, é por aí mesmo? Bem, eu vou falar na parte mais técnica, uma forma de mensurar, né? Nós já estamos mensurando a partir de um sistema que registra os usuários que acessam e não acessam, que é o Google Analytics, né? É uma ferramenta bem conhecida e nós estamos aí há uma semana no ar e ontem eu acessei e vi que tinha mais de mil acessos únicos para essa semana. Então foi... Isso é um bom sinal. É um bom sinal, é um ótimo sinal. Lógico que nós tivemos ali a ajuda de um banner no site da Unifra, nós tivemos uma divulgação, né? Provavelmente vai se estabilizar num número menor, logicamente, mas já é um bom começo. Só que a mensuração técnica, ela é muito fria, nós queremos mensurar de outras maneiras também. A Valéria pode falar do que ela espera. O que eu espero aqui? O que eu espero é que os alunos, os próprios alunos da instituição, eles comentem o quanto um certo conteúdo auxiliou ou o quanto um certo conteúdo foi interessante para ele. É claro que, por enquanto, nós temos conteúdos para poucos cursos, por enquanto, né? Então vai ser difícil de mensurar isso. Mas nós vamos, com certeza, formular estratégias de mensuração no decorrer dos meses, né? Mas a parte técnica, o registro foi isso. Nessa primeira semana, 1.190 acessos únicos. Acho que foi bem interessante. Que bom. Esse programa, ele vai, ele está sendo gravado na segunda-feira, ele vai ao ar daqui a duas semanas. Então, na verdade, até lá nós teremos novos números. Mas na primeira semana, 1.190 já é muito bom. Muito bom. É, eu, a nossa expectativa é de que, claro que como nós temos ainda poucos conteúdos, e como o Yuri disse, focados em poucas áreas ainda, é de que nessas áreas, pelo menos, haja um número relativo de acessos dos alunos, né? Que os alunos dessas áreas, pelo menos, acessem bastante nesse primeiro momento. Mas, à medida que nós formos colocando mais conteúdos, que é uma previsão agora, essa semana a gente colocou da Nuno Ciências, em seguida a gente deve colocar, daqui a um mês, devem entrar mais uns dois conteúdos, enfim. E aí nós vamos já implementando mais algumas, mais conteúdos na página, que, na medida que ela vai adensando, que ela vai despertando a curiosidade dos cursos, e que os cursos se interessem, e que mais cursos tenham interesse de produzir conteúdos. A nossa expectativa na equipe pedagógica é de que os cursos nos procurem para produzir conteúdos. Então, a minha expectativa não é tão grande em termos de acesso mesmo ao site, quanto de procura na equipe pedagógica para a produção de conteúdo. Da própria comunidade acadêmica, interessada em fazer parte desse projeto. Exatamente, interessada em fazer parte do projeto. Porque, enquanto, eu imagino que, num curto prazo, o número de acessos não vai ser tão grande quanto a gente possa esperar, porque nós, realmente, nós não vamos atingir ainda um público muito grande. Porque também não tem tantos conteúdos, está no começo. Não tem tantos conteúdos, exatamente. Mas, à medida que a gente vá adensando o espaço, com mais conteúdos, e os professores forem utilizando, eu acho que isso vai contribuindo para que essa comunidade vá aumentando, para que os alunos passem a comentar, e isso vá saindo dos muros da própria Unifra. E tem um dado, eu acho que é bastante interessante, que os alunos que fazem parte dos vídeos, os vídeos foram todos produzidos dentro da instituição, e os... Por equipe do Mais Unifra mesmo. Exatamente. E os atores são alunos do curso de letras, por enquanto. E outros vídeos que a gente vá produzir são alunos da instituição. E é muito interessante, porque eles fazem propaganda, e se a gente for olhar, por exemplo, o número de acesso desses vídeos lá no YouTube, fora do Mais Unifra, antes deles... De eles estarem no Mais Unifra. Do Mais Unifra estar no ar, também já era grande. Talvez agora isso venha a se... É que as pessoas querem se ver também, né? Exatamente. Eles próprios, seus amigos, seus familiares, então acaba fazendo um pouco de... E a propaganda também agora passa a ser, vai ser feita nesses termos, e talvez isso... Isso chame a atenção do pessoal, olha, isso é autoral, nós estamos fazendo parte disso. Claro. Então, eu acho que... Cria uma corresponsabilidade, que é bacana até para divulgação, né? Exatamente. Então, eu acho que se mais gente fizer parte, eu acho que vai fazer crescer também a questão da divulgação e os números. Uhum. E lembrando que qualquer usuário pode acessar o site e enviar mensagens, né? Com, inclusive, propostas de conteúdos. Nós temos um espaço lá chamado Participe, que o usuário pode clicar, acessar, tem um formulário, e enviar uma proposta de um conteúdo. Ah, eu tenho um trabalho acadêmico, que eu acho que pode ser desenvolvido como produto, envia para a gente, vai lá em maisunifra.com.br. Ó, maisunifra.com.br, então, é o site, né? Bacana, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho todo de vocês, sucesso. Obrigada. Então, ficamos por aqui. O Contraponto fica por aqui, eu espero você na semana que vem. Tchau. Tchau. O Contraponto fica por aqui. Tchau. Tchau.